Você já ouviu falar da Rede Lilás? A Secretaria de Políticas para as Mulheres está formando uma rede que integra o Centro de Referência da Mulher, serviços de segurança, órgãos de justiça, poder legislativo e órgãos municipais para garantir os direitos e a independência da mulher. Se você sofre algum tipo de violência ou preconceito, entre nessa rede. Ligue para o telefone Lilás e transforme sua vida. Promover a igualdade faz a diferença. Legenda por Sônia Ruberti